Bom, aí pessoal, eu vou deixar uma coisa clara aí, porque muitos me perguntam aí por que eu canto música dos outros, certo? Então eu vou deixar esclarecido aí para esse bovinho por que eu canto música dos outros. É o seguinte, eu, a pessoa para fazer uma música, para ter voz própria, ele tem que bolar, fazer a música e a melodia, né? Aí sim, ele faz a interpretação de tudo isso e aquilo, bota a música em cima da melodia e está feito, hein? E eu não tenho cabeça para isso daí, não. Não tenho cabeça para isso daí, não, não tenho paciência. Falar a verdade, não tenho paciência. Apesar de eu tocar violão, um pouco de teclado, tudo, toquei com o Regis e aí, eu tive minha dupla Tom e Ed, né? Tive a minha duplazinho e Alex, que é o que mais durou. Então, é aquele negócio. Eu tenho meu estilo e eu sou um tipo cover, né? Eu tento procurar chegar ao próximo, o máximo próximo da voz da pessoa. Às vezes até dá para acertar. Que nem Juliano César mesmo, em show, em show que a gente fazia, Juliano César, sai perfeito, né? Milionário José Rico, alguma coisa, também escapa. Felipe Falcão, também, né? Agora, Internacional, Beatriz, Alan Jackson, Billy Ray, essas coisas aí, é comigo mesmo. É comigo mesmo que eu entro bem na música, né? Então, mas eu estou deixando esse recado aí para o pessoal, porque o pessoal está perguntando aí, mas você tem a voz quase igual. Não é que eu tenho quase igual. Eu faço, eu tento chegar no limite da voz da pessoa, do cantor, né? Então, e outra, o meu jeito de cantar. O meu jeito de cantar não é um cantar parado. Nunca gostei de cantar parado. Então, quando eu fazia meu show, quando era o Zinho e o Alex, o pessoal dançava lá embaixo, isso e aquilo, por quê? Porque eu lá em cima, além de cantar, eu dançava. Eu dançava, brincava, isso e aquilo, tal e tal. Então, o pessoal alegrava. Porque aquele cantorzinho que fica lá em cima, né, parado, olhando, o povo lá e cantando, que nem uma estátua, isso aí para mim não vira, não. Então, o caboclo tem que dançar, né? Então, por isso eu escolho o quê? O tipo de música que é batidão. O batidão sertanejo e o calter, né? Porque aí dá para você ter aquela ginga toda, dá para você brincar. Então, fica aí esclarecido o porquê. E eu não tenho voz própria. Eu não canto música com minha voz própria mesmo. Porque minha voz própria mesmo, eu acho que eu não coloco em música. Porque se eu for colocar, minha voz é meio grossa. Eu estou falando aqui, mas eu, se for colocar mesmo, minha voz é grossa. Quem conversar comigo pessoalmente vai ver que a voz é grossa mesmo. Então, eu mesmo para gravar esses vídeos aqui, eu tento afinar um pouco mais a voz e tudo, para não, senão está muito grave. Aí dá equalização, dá muita coisa. O agudo também, dá muita equalização. E a minha aparelhagem aqui não é apropriada para esse tipo de coisa, né? Então, por isso equaliza demais a voz. E o meu retorno vem e dá como segunda voz se eu estiver cantando sozinho. Então, está esclarecido aí. Porque o Zinho Cowboy, ele não canta com a voz dele. Porque eu não tenho música própria, né? Não tenho música própria. Eu uso a música dos outros, isso e aquilo. E assim, fui me dando bem. Quando eu era Zinho e Alex, nós se demos muito bem aí. Fomos para muito lugar. Só não foi mais para frente, porque a noiva do Alex não deixou mais ele seguir para frente, né? Mas nós estávamos bem para de baixo. Bem para demais. Então, gente, está esclarecido aí o porquê que o Zinho Cowboy não usa a voz dele mesmo. Ele usa a voz o máximo possível, idêntica com a do cantor. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.